Vai achando Vai que numa testa eu pego o carro e paro num barzinho e acho alguém interessante Pago uma bebida, conversamos sobre a vida e num deslize num instante Escapa um beijo e acerta o peito Melhor você beijar com gosto e apertar esse abraço de vez Ou vai vir a ex, ou vai vir a ex Me leva pra cama e faz o melhor amor que você já fez Ou vai vir a ex, ou vai vir a ex Vai que numa testa eu pego o carro e paro num barzinho e acho alguém interessante Pago uma bebida, conversamos sobre a vida e num deslize num instante Escapa um beijo e acerta o peito Melhor você beijar com gosto e apertar esse abraço de vez Ou vai vir a ex, ou vai vir a ex Me leva pra cama e faz o melhor amor que você já fez Ou vai vir a ex, ou vai vir a ex Melhor você beijar com gosto e apertar esse abraço de vez Ou vai vir a ex, ou vai vir a ex Me leva pra cama e faz o melhor amor que você já fez Ou vai vir a ex, ou vai vir a ex Ou vai vir a ex, ou vai vir a ex Ou vai vir a ex